Fernanda, o óleozinho tá quente, tá fervendo e agora vambora... Esquentou? Bora fritar esse pastel então. Então com vocês no palco do Jaguararte, encerrando a noite de sábado, senhoras e senhores da plateia, você de casa, nosso ouvinte, com vocês, Pastel Energético! Respeitável público! Vamos fritar! Um dia eu pensei que era um escafandro, e fui pro mar pra mergulhar, Quando cheguei era só uma miragem, e aí pintou alguém na minha viagem. Bom, eu não vou lá em meandro, de uma azeitona em meu pastel, Aí te agei na minha boca lá tanta, que eu escolhi a garrafa que eu peguei. Eu te curti mesmo, foi com o padre, eu nem queria mesmo andar aqui, eu... Outra garrafa deu bem na minha testa, então eu senti que era meu mel. Batalha de 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 bat Um dia eu pensei que era um escafando E fui pro mar pra mergulhar Quando cheguei era só uma miragem E aí se to ouvir na minha viagem Vou rolar e me ando Eu passei tona em meu pastel A etiagem na minha boca era tanta Que não escondei a rapa que eu peguei Eu discuti mesmo o que eu vou fazer E queria mesmo andar aqui Eu discuti mesmo o que eu vou E eu discuti mesmo o que era meu céu Vai dar a récord Febre Branca, White Fever Por isso era sempre infeliz Pretendia ganhar sem jogar E aí se ficou, sentei pra onde ir 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 E aí com quem ir E aí Never knew of what your life was given Even if there's nothing more to do She's not buddha, it's all so well She's not buddha, it's all so well She's not buddha, it's all so well Show de bola, que beleza, que maravilha Encerrando a noite de hoje, Fernanda Cássio Essa galera que fritou pra caramba, hein? Fritou, obrigado Pastel Energético Pessoal Nós temos a nossa regra Que para todos, os que se apresentam são apenas duas músicas Tá certo, muito obrigado, valeu pelo mais um Mas a gente agradece aqui a galera do Pastel Energético E assim, gente amiga Só pra ser justo pra todos, né? É, a gente tem que ser justo com todos os que se apresentaram, né? Nossa, eu também tava gostando aqui, tava curtindo Obrigado, Siki, pela oportunidade Pelo fim da escala 6x1 Igualdade pela liberdade Pela diversidade Show de bola Valeu, guris Obrigado 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 a nossa plateia desta noite Espero que vocês voltem amanhã pra gente curtir Boa noite A última noite, né? Do Jaguararte Estejam com a gente a partir das 16h O que é que é que é que é uma coisa 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 que é